Fala meu povo, tudo bem? Gostaria de bater um papo com vocês Gosto muito dessa nossa experiência de troca Porque eu, de fato, acredito que a troca de experiência nos faz crescer, sabe? Faz a gente acreditar e pensar E é tão legal, né? E como aqui no nosso canal eu falo muito sobre relacionamentos, sentimentos Hoje eu não quero falar sobre uma simpatia Mas eu quero, a partir de uma experiência de vida por mim Tentar trazer alguns pensamentos e reflexões para o nosso dia a dia Certo? Para você homem Certo? Para você mulher Eu fui, esses dias atrás, em uma balada com alguns amigos E é muito legal porque quando você faz isso Você dá risada, você conversa E como eu sou solteiro Também é uma boa oportunidade de você conhecer pessoas interessantes Pelo menos conhecer pessoas Acho que isso aí já é muito legal, né? Conversar, dar risada Pois bem, lá nessa balada Eu avistei, junto com os meus amigos Uma pessoa que me chamou muito a atenção Um rapaz que realmente chamou minha atenção E eu percebi que eu também chamei a atenção dele Em um determinado momento Eu fui ao bar pegar uma água E essa pessoa foi até o bar também E para isso nós precisávamos passar por uma escada E essa pessoa tentou uma abordagem Tentou trocar a minha mão No corrimão da escada E aí? Você está afim Pelo menos de conversar Saber um pouquinho mais sobre a pessoa E a pessoa vem com uma abordagem assim Isso me fez pensar E hoje eu quero falar sobre isso Quando você está afim De uma pessoa Ou pelo menos despertou Essa pessoa despertou em você Alguma coisa ali de interesse Pelo menos de trocar uma ideia Vai ter um papo A abordagem aconteceu Um escada, um corrimão E o que fazer? Você nesse momento olha para trás Ou finge que nada acontece Você continua seu percurso Mas e aí? Se a pessoa que você está afim Simplesmente vai embora Na hora eu tomei uma decisão E a minha decisão foi Continuar o meu percurso até o bar E pedi minha água Depois a pessoa também foi até lá E pediu alguma coisa E puxou um papo E a gente conversou E o papo foi legal Foi bom Qual que é a linha de raciocínio Que eu acredito que é interessante A gente puxar? Primeiro Mesmo quando você Avista Ou tem interesse por uma pessoa Que é importante Ou que você acha que é legal Eu falo importante Porque o seu caso Pode ser um caso mais profundo Uma pessoa que você já Já teve relacionamento A pessoa está distante Ou uma pessoa que você já está de olho É algo mais De identificação mais profunda Se a gente se coloca Muito à disposição de alguém É aquela regra da Oferta e procura Ou da procura e oferta As pessoas não valorizam É regra Isso é razão Também faz parte Da emoção Eu ter ido E continuado O meu percurso Fez com que essa pessoa Mesmo que incentivamente Ou de uma maneira Subconsciente Tivesse o interesse De saber um pouco mais E nesse diálogo Que a gente estabeleceu Ali naquele bar E depois Continuamos batendo papo Eu naquele momento Pude conhecer um pouco mais Do outro E eu acho que isso É muito legal Quando você tem a oportunidade De conhecer mais E não se colocar Tão disponível Às outras pessoas Para isso A gente tem que saber Quem realmente a gente é Sabe Não se esquecer De quem somos Ou de quais valores Nós temos Você Não é ser humano Para ser tratado Como corrimão de escada O seu valor Ou o seu espaço O seu O ser humano Que você é É um ser humano Muito valioso Então Não se humilhe Não se humilhe Por essa pessoa Que você já gosta Há muito tempo Ou não se coloque Extremamente disponível Para essa pessoa Que aparentemente Te chamou a atenção É importante É importante a gente fazer isso Valorize quem é você Não esqueça De sua história Não esqueça De quem é você Aprofundando um pouco mais Esse assunto Vamos imaginar Que em um determinado Momento da vida Você se questiona Puxa vida As pessoas que eu estou conhecendo Porque eu atendo muita gente No meu consultório E algumas pessoas falam assim Pai Francisco Eu converso com pessoas Tenho até algo com as pessoas Mas depois a pessoa fala Olha Você é maravilhosa Você é uma pessoa fantástica Mas Sabe quando vem o março? Ou Você aí vai se identificar com isso Quando eu vou falar Nossa Você é tão fofa Nossa Você é a melhor pessoa do mundo Mas vai para a gente Na hora H a pessoa Não Continua Não Permanece É importante a gente observar Que Você Nunca pode se esquecer De quem é você Esse é o primeiro passo E não precisa se preocupar Em ter que mudar Extremamente Quem é você Para agradar o outro É lógico Que é legal A gente ter um ou dois amigos Pessoas que a gente confia Para falar Olha Você acha que eu estou Fazendo alguma coisa errada Será que a minha atitude Não está legal O que você acredita Que eu possa melhorar Em atitude Ou em mim mesmo Para não ficar Só sendo A pessoa fofa Ou a pessoa agradável Ou a pessoa Depois de alguns encontros Não querer mais nada contigo Importantíssimo Depois desse feedback Desse diálogo Claro Porque é lógico Que você gosta Que seja franca Se você perceber Que as suas atitudes Estão coerentes Em quem é você E ao tratar Com o outro Permaneça Com as suas atitudes Não Não se troque Em intenção Do outro Ou não tente fazer O que todo mundo faz Porque talvez Você não nasceu Para ser igual Aos outros Você nasceu Com um diferencial Que te faz especial E toda vez Que algo original Tenta aparentar Popular demais Ou muito semelhante Ao outro Perde o que de melhor tem Que é a sua singularidade Vamos pensar sobre isso Ei Não magoe Você Acredita em você Acredita em você Que você tem o poder Realmente De não apenas seduzir Mas o poder De permanecer Seduzindo diariamente E para isso Nunca Mas nunca Nunca se esqueça Do quão especial É você Legal isso, né? É tão importante A gente fazer isso Porque às vezes A gente Não tem pessoas Que falem para a gente O quanto a gente é especial Ou o quanto os nossos valores São de verdade Especiais E é por isso Que hoje eu quis conversar contigo Talvez você achou Um pouco diferente Eu vou tratar sobre isso Eu sou ser humano Como você E vivo experiências Muito próximas a você Eu acho que é muito legal A gente Aprender com elas Bora fazer isso? Tá bom? Então Não se assuste Com esse diálogo Que eu tive Não me beatifique Porque eu não sou Nem estou participando De um processo De beatificação Ou canonização Eu sou ser humano E como ser humano Vivo experiências Como as suas também Bora reagir? Bora andar Ser feliz Acreditar que a vida Mereça A gente como De fato Um espectador Em alguns momentos Mas um ator Uma atriz principal Nesse palco da vida Que essa semana Seja uma semana Especial E que a gente Nunca esqueça De quem somos nós E do quão grande Elvador que a gente tem Beijo no meu povo Tchau